Música São 4.650 hectares voltados para a sustentabilidade. É onde o rio Amambaí faz a curva que a fazenda Porto Bonito, em Itaquiraí, Mato Grosso do Sul, está localizada. A fazenda fica na divisa dos estados de Mato Grosso do Sul e Paraná e oferece diversos serviços ecossistêmicos e que empresários de pequeno, médio e grande porte podem usufruir. Eu sempre me preocupei muito com o meio ambiente. E eu achei que se eu preservasse, eu poderia estar colaborando um pouco com o meio ambiente. E aí fizemos alguns projetos a respeito de neutralização de carbono, para pensar em alguma atividade econômica na propriedade. E daí veio acontecendo as coisas. Foi vindo educação ambiental para criança, veio banco de armoplasma, viveiro de mudas, plantio de árvores, reforço na nossa mata, doação de mudas na região. Aí veio a criação de animais silvestres em extinção. Depois que nós fizemos esse trabalho, nós fomos homologados pelos órgãos estaduais a receber animais que são presos por causa do tráfico, que é muito grande. Fazemos a recuperação desses animais, soltamos a natureza. Na fazenda Porto Bonito, mais de 120 animais de várias espécies, aves e mamíferos, são reabilitados. Os animais, assim que chegam, é feita uma avaliação. É destinado, então, para recintos menores, onde ficarão sobre a vistoria aqui do pessoal, algum tratamento, alguma coisa. Posteriormente, quando recuperados fisicamente, então, eles são colocados num outro recinto, de, propriamente dito, para adaptação e aí, sim, após isso, a soltura no habitat natural dele. Alguns animais com lesões permanentes ou por excesso do contato com o homem, esses ficam no mantenedor. Esses, infelizmente, não têm como serem realocados ao habitat natural. A empresa que investe em sustentabilidade garante certificado de preservação ambiental reconhecidos por órgãos federais e internacionais. Os retornos são vários. Então, a gente pode começar elencando, principalmente, o retorno institucional, que é quando essa empresa, ela comunica para o consumidor dela, ela mostra para os clientes o que ela também está fazendo com o lucro que ela tem. Então, parte desse lucro, ela está investindo em projetos socioambientais, em projetos de sustentabilidade, como é a Green Farm. Então, ele mostra para esses consumidores que ela está, sim, preocupada com o mundo, que ela está preocupada com a saúde do planeta. E a Green Farm é uma forma dela fazer isso. E os consumidores, eles realmente dão mais valor aos produtos que têm algum tipo de ideologia positiva, que têm algum tipo de comunicação positiva em relação à sustentabilidade. Então, os consumidores estão dispostos a pagar um pouco a mais por isso. Então, a empresa também tem os retornos financeiros sobre esses projetos que ela investe. Um local reduto do meio ambiente e sustentabilidade, completo por ser um empreendimento de excelência e que somente as empresas investidoras podem utilizar dos serviços. Ela veio como uma proposta de atender essa demanda de maneira eficiente, transparente e seguindo os preceitos do custo-benefício. A partir do momento que a empresa ou a associação passa a contratar os serviços e plantar árvores, cuidar do habitat, preservar uma área verde, entre outras várias atividades socioambientais, ela está fazendo isso sem o investimento inicial de adquirir uma área ou contratar a mão de obra específica para isso, porque ela está me contratando, nos contratando, para fazer esse serviço para ela e com a demanda de caixa financeira o suficiente para atender a demanda dela. Então, por isso que acaba sendo um custo-benefício muito atraente, importante e ela nos contrata no sentido de, assim, nós estamos oferecendo e prestando os serviços de maneira profissional, então ela não tem que se preocupar em como é que planta a árvore, como é que cuida o animal, ela põe a empresa ou os serviços dela, ela mantém tudo correndo normal, como ela sempre fez, e deixa essa parte para que a gente execute e auxilie ela a se tornar mais sustentável. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto